Lembrar o prefeito Sarto e o seu secretariado, principalmente que diz respeito ao Samuel Dias, infraestrutura, a SCSP, que está com João Pupo à sua frente, que é a questão da boca de lobo inteligente. Nós sabemos que na quadra chuvosa um dos principais problemas que causa alagamento em nossa cidade é porque as bocas de lobo ficam entupidas. Evidentemente, nós temos aí uma questão de educação do cidadão que precisa ser feita constantemente. Nós precisamos muito aqui criar políticas públicas que levem o cidadão a amar e cuidar da nossa cidade. Mas, enquanto nós estamos fazendo isso, que é um processo cultural, nós precisamos adotar algumas medidas que, durante esse período de quadra chuvosa, precisam ser tomadas. E uma delas é a desintupção de boca de lobo. É constante isso na cidade de Fortaleza. E uma das soluções que nós já apresentamos, não somente no formato de indicação, mas que já está no código da cidade, que foi emenda de nossa autoria, a boca de lobo inteligente, que é, na verdade, um suporte com a tampa removível para que os trabalhadores que já cuidam da varrição, da limpeza da cidade, pudessem incluir, como uma das atribuições, a limpeza dessa boca de lobo que é removível. Tem uma tampa, a sua tampa, e ela fica, dentro dessa tampa, fica um cesto ali, inoxidável, e aí ele vai poder fazer essa limpeza sem maiores dificuldades. Porque hoje nós sabemos que a limpeza de uma boca de lobo, você muitas vezes acaba tendo que, para desobstruir, quebrar calçadas, etc., quebrar pavimentação. E se nós fizéssemos desta forma, nós evitaríamos, primeiro, uma quebradeira, um gás com quebradeira, intupção, e se nós adotássemos esse metier aí na limpeza, nós evitaríamos, principalmente nesse período de quadra chuvosa, os alagamentos. Então eu venho aqui pedir mais uma vez, todo ano eu falo sobre isso, já está na legislação e nós poderíamos aproveitar que já está na legislação e o prefeito Sartes, seu secretariado, já poderia instalar bocas de lobo inteligente em diversos pontos da cidade, principalmente naqueles pontos que são mais críticos e que o alagamento aí acaba sendo uma constante. Nós é algo que pode ser prevenido. Então eu gostaria de propor, mais uma vez, que neste plano, que já está sendo executado aí para evitar os transtornos causados pela quadra chuvosa na cidade de Fortaleza, um deles poderia ser a instalação de boca de lobo inteligente na cidade.